O início era essa palavra, um compenso altíssimo. O milagre de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixo o céu pra nos buscar, nos venho pra nos resgatar. Oh, amor, amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh quão maravilhoso é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, o nome de Jesus. Deus, a morte venceste, o velto rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, é Tua glória, acima de todo o nome está. Poderoso é, poderoso é, poderoso é, poderoso é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso é, poderoso é, poderoso é, poderoso é, poderoso é, poderoso é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tua é a glória, acima de todo o nome está. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que todo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, o nome é, Deus te�� feelings. Ó, quão lindo esse nome é meu! O que é isso?